Olá, estou aqui num posto de combustível no contorno leste na grande Curitiba. E para falar aqui de uma frase tão conhecida, que nunca foi tão importante como está sendo agora, uma frase de para-choque de caminhão, aquela mantém a distância. Então, nessa pandemia mantém a distância, mas sem histeria com certeza. Mas o assunto é que eu venho há dias conversando com dezenas de caminhoneiros e eu gostaria até de gravar algumas entrevistas com eles, mas eles preferiram não, porque a maioria são funcionários e os que são autônomos também preferiram ficar em silêncio para não correr o risco de sofrer represálias por transportadoras e outros meios que possam fazer pressão atrapalhando eles a pegar os seus fretes. Então, a pergunta que eu fiz a todos, eu obtive a mesma resposta. Se eles carregam com eles uma pedra, não é essa pedra que você está pensando aí, tá? É uma pedra de kriptonita. Se eles são super-homens, se eles são imortais, se eles são imunes a qualquer tipo de doenças. E eu obtive a mesma resposta de todos eles. E aí eu pude perceber também que o caminhoneiro, ele é igual cavalo. Ele não tem consciência da força que ele tem. Porque se o cavalo tivesse consciência da força que ele tem, o homem jamais o domaria. E se os caminhoneiros fossem unidos e tivesse consciência da sua força, pode ter certeza que o Brasil hoje seria um outro país. E acabei descobrindo um segredo. E como é segredo, eu não queria contar. Mas eu acho que eu vou compartilhar esse segredo com você, desde que você prometa a não contar esse segredo para ninguém. É triste o que eu descobri. Eu descobri que o caminhoneiro, ele não é imortal. Descobri que o caminhoneiro morre. Que ele é mortal. Que ele morre em acidente e tantas outras situações. Que morre hoje no Brasil, por dia, só de acidente, mais caminhoneiros do que estar morrendo pessoas com coronavírus durante 30 dias. E além disso, eles morrem em câncer, infarto, derrame, H1N1, AIDS e dezenas de outros tipos de doenças transmissíveis ou não. E para falar em doenças transmissíveis, o caminhoneiro é o que está mais vulnerável a transmitir doenças e também que sejam transmitidas doenças para ele. Por quê? Porque hoje ele carrega um caminhão lá em Porto Alegre e no máximo 4 dias ele está descarregando lá em Fortaleza, lá no Nordeste. Então, você vê os caminhoneiros, eles circulam de norte, sul, de leste a oeste. Eles têm aí contato com centenas de pessoas durante o mês. Então, a probabilidade de um caminhoneiro ser contaminado ou contaminar alguém com uma doença transmissível é de praticamente 100%. Aí eu tive uma ideia, conversando com os aqui, eu tive uma ideia. Principalmente é você que está fazendo a campanha para que todos fiquem em casa. Então, eu quero lançar aqui agora, de primeiríssima mão, com exclusividade, a campanha Caminhoneiro Fique em Casa. Caminhoneiro, vá para casa, mas vá para casa. Não fique trancando estradas, querendo fazer manifestos, aí sendo marionete de sindicatos e políticos. Pega o seu caminhão e vá para casa. Então, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, nas suas redes sociais, no seu grupo de amigos. Caminhoneiros, desde já, caminhoneiro, fique em casa, tá ok?